Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Essa é a letra mais difícil do mundo Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só vocês, vai! Bará, bará, bará Bará, bará, bará E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, 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 berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Pela moleque e Ferrari fazendo bará Berê Assim ó Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê Que ela lê em esferrar e fazer do barabere O que é isso? 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 O que é isso?